A Polícia Federal faz a primeira apreensão de dinheiro de Caixa 2 na atual campanha eleitoral. 472 mil reais. O dinheiro seria destinado a um dos candidatos a uma vaga de deputado federal. O dinheiro já foi depositado numa conta da Caixa Econômica pela Polícia Federal, que investiga o caso em sigilo de justiça. O juiz eleitoral Romário Divino alerta sobre as práticas de crime eleitoral nessa época. Todo crime eleitoral, ele é imediatamente instaurado um inquérito policial para investigação. As pessoas que souberem de compra de votos, por exemplo, ou de abuso de algumas situações que configurem abuso de poder econômico nas eleições, podem denunciar diretamente a justiça eleitoral ou diretamente a Polícia Federal, o Ministério Público. Até o final da semana, a umidade do ar deve baixar novamente, depois de uma trégua provocada por duas frentes frias. O tempo seco, além de trazer desconforto, provoca também aqueles pequenos choques, quando tocamos objetos ou pessoas. É a chamada eletricidade estática. Encostando no carro, você sentiu um choquinho? Várias vezes. O choque acontece geralmente quando o taxista Ayrton sai do carro, mas também pode ocorrer em outras situações do dia a dia. Você sente uma faísca, sei lá, alguma coisa desse tipo. Não só em carro, em elevador também sinto. A maçaleta da porta já aconteceu, sim. Primeiro que foi desagradável. Mas é pequenininho, um choquinho pequenininho assim, não acontece nada não. Uma sensação terrível, né? Você colocar na grade e tomar um choque, não sabe de onde vem. O incômodo é causado pela chamada energia estática. Você tem dois objetos que estão em contato, quando eles se separam, você quebra esse balanço de carga, um dos corpos fica carregado positivamente, o outro negativamente, e aí na hora que você estabelece um caminho para restabelecer a neutralidade, você acaba tendo uma pequena faísca, um pequeno choquezinho que você acaba sentindo. Este aparelho mede a presença de carga estática. Quando a gente faz o atrito entre dois materiais diferentes, dá para perceber esse desequilíbrio das cargas. Como é que a gente mede aqui, professor? Olha, esse material aqui, por exemplo, se carregou negativamente e esse material se carregou positivamente. Quer dizer, se acontecer isso com você e colocar a mão no carro, dá choque. Você acaba sentindo um pequeno choque na hora que você restabelece o equilíbrio com todo o sistema, com o chassis do carro. Nesta outra simulação, a carga liberada chega a acender uma pequena lâmpada. O fenômeno pode ser percebido melhor com a ajuda deste aparelho. A corrente é fraca e não chega a causar uma dor forte. Ah, uma sensação estranha, uma eletricidade assim, sem reação, assim, você toma e dá aquele susto. Esse incômodo pode ser evitado. Prefira roupas de algodão e sapatos de couro, que dissipam as cargas positiva e negativa mais facilmente. E quando sair do carro, use uma tática para evitar os choques. Em vez de você tocar diretamente na maçaneta, você aproximar a chave da maçaneta, porque a faísca aí vai ocorrer entre a chave e a maçaneta, não entre a sua mão e a maçaneta. Os 33 mineiros soterrados no norte do Chile puderam acompanhar uma partida de futebol da seleção chilena. A exibição do jogo foi organizada pela equipe de resgate e os familiares dos mineiros, que acompanharam juntos o amistoso entre a seleção do Chile e a Ucrânia. No interior da mina, eles torciam e faziam festa pela seleção. Franken Lobos, ex-jogador da seleção do Chile e que está entre os mineiros soterrados, chegou a dar palpites sobre o jogo. No final, a notícia ruim foi que a seleção chilena acabou perdendo por 2 a 1. Manifestantes enfrentam a polícia em Los Angeles num protesto contra a morte de um imigrante ilegal da Guatemala. Esse foi o segundo choque entre a polícia e manifestantes nas ruas de Los Angeles. Há três dias, um imigrante da Guatemala foi baleado por um policial durante uma discussão. O governo do Irã suspende a execução por apedrejamento de Sakine Ashtiani, condenada à morte por adultério. A chancelaria iraniana informou que o assunto está sendo reavaliado. Tempestade tropical atinge o Japão e provoca inundações em várias cidades. A força da água arrastou toneladas de terra e lama para dentro dos rios e as ruas de localidades vizinhas a Tóquio ficaram submersas. Estudo realizado na Holanda concluiu que o desempenho acadêmico de pessoas que usam redes sociais, como o Orkut e o Facebook, é inferior ao daquelas que não utilizam. Segundo o estudo, a concentração da pessoa fica dividida entre várias tarefas, o que prejudica a capacidade de aprendizado. Um programa imperdível para quem gosta de um bom filme. Estreia hoje aqui na TV Cultura a nova faixa da Mostra Internacional de Cinema. Mas serão dois dias por semana, às quartas e sextas, logo após o Jornal da Cultura, com as melhores produções do festival. Para começar hoje, o ganhador do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2007. Sucesso de público e crítica à produção alemã A Vida dos Outros abre a nova Mostra Internacional de Cinema da Cultura. Nos anos 80, em plena Guerra Fria, o maior dramaturgo da Alemanha Oriental e a namorada, uma atriz famosa, despertam suspeita do ponto de vista do Estado comunista. E passam a ser vigiados 24 horas por dia pela polícia secreta. Do drama para a comédia, na sexta-feira, será a vez do italiano Roberto Benini tentar conquistar a mulher que ama no filme O Tigre e a Neve. Fica o convite, a partir de hoje, logo depois, o Jornal da Cultura mostra a Internacional de Cinema sempre às quartas e sextas. A seguir, a importância de preservar o patrimônio histórico do Brasil. Comércio ilegal, mais de mil pássaros são apreendidos no Mato Grosso do Sul, no Jornal da Cultura, já já. Legenda Adriana Zanotto